A gente está aqui do lado de um espaço que traz diversas oportunidades para artesanos locais. A gente tem o pessoal aqui que está trazendo degustações e sabores que são no campo. Nós somos produtores de queijo de cabra. Começamos com seis cabras em 2019, mais ou menos. Hoje estamos chegando com 200 animais. E aí a gente decidiu também fazer os queijos. Meu pai também é um mestre queijeiro. A gente tem o desafio da produção, da logística, do administrativo, controle financeiro, investimento. O Sebrae nos ajuda muito. Acho que tanto lá no início quanto até hoje, aqui na Feira do Empreendedor, ele cria muita rede de network. A Trativete nasceu em Ourins, interior de São Paulo, há quase 18 anos. Hoje a Trativete, além de atuar todo o Brasil, todo o território nacional, atua também no Mercosul. E hoje a gente também já é uma multinacional. Nós atuamos nos Estados Unidos. O caminho das águas hoje é o segundo maior caminho do estado de São Paulo. É um caminho de 219 quilômetros, saindo de Avaré, do campo de Avaré, da cidade turística de Avaré, indo até Itaporanga. E esse caminho, ele passa praticamente por 10 cidades do consórcio. A maior expectativa nossa aqui é divulgar os produtos confeccionados na nossa região. Nós estamos com 3 vinícolas, umas 10 fábricas de doce, um mel agora. E a gente está tentando levar isso para todo o Brasil. Cada ano que passa, a feira só está aumentando cada vez mais. Usando a tecnologia ao favor dela. Foi bem legal, a gente passou por vários estandes, conversei com o Sebrae, conversei com bastante gente, conheci bastante produtos. As conexões que se geram aí, bem legal. A gente pega uma experiência aqui, uma experiência ali, sabe? Eu assisti umas palestras também. Tem de tudo. É artesanato, então, nossa, é um aprendizado muito gostoso, muito bom. Isso tudo faz com que a gente abra um pouco o leque de oportunidade dessas pessoas que muitas vezes estão focadas naquele pequeno negócio local que já existe. Então, acho que o grande objetivo que a gente cumpre, a grande expectativa que a gente cumpre deles é justamente essa abertura de leque, de entender que o negócio é muito maior, que tudo pode ser expandido dentro daquilo que eles têm na cidade deles hoje. Legenda Adriana Zanotto